Está aqui os dois, está aqui os dois. Olha... Não, mas tu não podes te disparar contra ele, faz favor. Não, queres que aconteça? Se calhar fazes que o meu filme faça o Furious. Esparas um taser e aquilo... Sabe? Parada. Yeah. O ATUT vai tudo abaixo. Aquilo é um taser, já. Aquilo é mesmo um taser. É um arpão eletrônico. É um taser daqueles velhos que geralmente se enche. Dá um... dá um abaixo. Eu fui logo a descostar. Olha, está sentindo. Ei, percário. 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 Tau. Tau. Tague aí, tague aí. Tague aí. Tague aí. Tague aí. Tague aí. Tague isso, hein? Ele tague aí. Descedor, já está bom ou não está bom? O quê? O que você quer? O D3. Não, está lá. Ainda no sitio. Está lá no sitio. Não. Olha, mas o link que mandaram... O link que mandaram é... Tem problema de jogo, não tem. Foi que tu disseste agora. Que na segunda corria o gajo ia abaixo. Tem um gajo. Tem um gajo. Tem um gajo na ponta. E o gajo. E o gajo. E o gajo. E o gajo ia abaixo. E o gajo ia abaixo não era tu. É tudo. Mas acho que o gajo já não saquei muito do que eu. Que eu pôs jogar e depois me saquei aqui outro jogo. A calhar estou totalmente assim. E o gajo. Queres sacar outro dirt ai tio? Sim. Pá, não te garanto nada, né? Pode ser desse? Eu saquei outro aqui. O Fight Club Edition. Fight Club. Fight Club. Sim, eu tenho 3 completos e edição de Fight Club. Manda um ba! Boa. Mandas-me no link depois. Ui! Vem sim, vem sim! Ah! Vou morrer! Se é que a missa foi do skin do rush, foi? Não, não. Isto é do outro lado. Fui um... Um gajo que mandou lá do túnel para sacar. Heee! Mori! Esse cara é por isso, né? Depois, depois eu saque também isso e as coisas... Olha! Isto aí é preto, mas isto é só que eu quero ir por no browser. Não, não. Pagas tudo e metes isso. Ok. Grupo, dito já. Manda-me agora. Tem, tem. Tem no grupo. Vou mandar, chamando-me. Mandei para o grupo. Ah, obrigado. Sou com piores e por favor, alza. RU TUDO! RU TUDO! Não foi. Estes são ganhos, meu c**o. O Lorde é o que morre mais e ele chama-nos de nubes a nós. É o que morre mais! É o que morre mais! Pá, vocês têm de compreender. O Lorde, depois ali que está da esquina, que sai do... O piso no rabo. Está atacado esse agora. Ah! Eu agora não estou aí. Não posso. Isto é ir mais rápido, né? Mata a galha! Ah, LOL! 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 Mata a galha! É o melhor! OK, com a galha? Claro! Tá bom! Só viro de camadas! Não, só viro de camada! Não sovas na minha c**o! Ah, não, eu tenho! Deixa, deixa eu te tirar. Tira! É só dá-te tirar! Só viro de camada! O gajo é que não morrer. O diabo é que não morrer! Fala! Que parecia essas armas mesmo! Sai agora, que falta? Sai agora, que falta? Ah, não acredito. Vapá, isto é... Matas logo, meu. Se eu morrer, eu morrei. Viste que estás a seguir uma morra ou o quê? É pito de ferro ou merda ou algo do género? Não sei, mas... Minha arma é... Ah, concentra-se. Tu acertaste ou não acertaste? Eu não. Estou para nascar-se. Ah, pode ser, viste? Ficou aqui um drop. Tem um drop? Tem um drop, tem um drop. Olha, só pode ser um gás por trás, mano. Esses caras já estão ali, não. Por onde está por lá ou lá? Já vi, ele demonstrou-se. Vai, 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 depressa, pô, vai dar a volta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa, fogo, não acredito. Mata, 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 mata. Opa, eu não acredito. Gosta a sorro, gosta a sorro. Opa, querendo lhe brilho. Não, peraí, tu me mataste, não? Eu matei. Desculpa. Ah, estava bem que ele ia se... Eu acho que tenho que pôr outra roupa que... Desse a cheira a peito. Eu devo... Eu devo... ...Matei o... Que eu matei. No momento em que eu te esperei... É bom essa ideia. Cheira a peito? Tipo, não, não é que eu não... Tu, quando é que quando há a boca é que tens cheira a peito? Quanto quem? Quando tu sabe que há a boca é que tens cheira a peito. Mas olha, tu, quando dámos a boca é cheira a meita. É cheira a lei. Não sei, às vezes é de as peites a que estou a teikú, não é? Será a meita? Será que estou a teikú? Não acho que é meita. É, mas vale. Se o esperma e a teikú é uma discoteca... Vai puxar? Não, não. Vai puxar? Oh, oh iro, oh iro. Isto vai ter muitos cliques no YouTube. Isto vai ter muitos cliques. Vai vai. O que? Não estavas a gravar, foda não? Eu não sou um... Eu não sou um... Eu não sou um... É a T-H do Saber Ah, o Saber vai te foder Podias ter mandado um Taser Eu estava muito além, eu também estava F... F... Ah, eu vou tentar... Ah, eu vou tentar... A arma te inferna é tão grande F... 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 Destrói o carro O carro pode servir de fugas no instante Pronto, fica assim a arder Desculpa aí, não deve ter ficado mais cedo mas... Certo Dá um cozinho Diga aí, diga aí Dá um cozinho Alex Andrusha Andrusha, desculpa Não sei o que o disparo tão rápido, cof... Qual arma é que ele tinha? É a CR sí Ele tem um alcanço do caralho É uma arma também boa O que? Não há aquela arma? O que? Não há aquela arma não? Oh, pegaram no item. Já entraram cá, acho. É, eu não percebo, não. Acertei-lhe alguns tiros e depois... Ele pegou no item. Pegou, mas está aqui. Está aqui à beira. Ok. Olha aí. Ele pegou. Pronto, está aqui o item. Já foi. Olha, atrás de ir. atrás de ir. Está ali. Está ali. Está ali. Está aqui a nossa área. Está ali. Que filha? Que filha. Que filha? Diga! Ainda do que aquela arme? Fio! O da? Meno? Não, não, não. Fio! Fio! Eu só vou afirmar Ah, só quero não sair a potência disto Ah, já ouvi. Lindo na ponta Na ponta Ponto, qual é a ponta? Ah, atrás da gente, e está aqui um gajo Não morro Ah, que lado está aí o outro gajo? Onde? Ah, pelas tuas costas Matou aqui Tenhas razão Eu sei Como é que isto falha, meu? Elas estão a ir para aí, elas já não vão chegar também lá Já não vão chegar a tempo Elas foram para lá até como Já agora eu vou chegar Ah, está bem Ah, está bem Não, é melhor para ouvir Deve ser, eu estava bem Só aí Deve ser por causa de arma Não sei Ganhamos Vamos lá para lá E a É É É Tem coisa para virar Tem coisa para virar Não sei É É É É Obrigado.